Vão ser pautadas as atividades de cinema, teatro, pequenas reuniões e as escolas. Algumas dessas atividades já tem proposta montada para que a gente possa decidir. Muito provavelmente deve sair uma proposta de faseamento para que essas atividades aconteçam a cada 14 dias, que é o tempo ideal, como nós fizemos no começo, para fazer análise, ter critérios claros de monitoramento, usar os dados epidemiológicos e fazer contenção de surtos. A gente está colocando muito claro um protocolo de quando a escola tem que bloquear a sala, quando a escola precisa ser fechada, quando a gente deve retroceder, é importante. É obrigatória a questão da testagem, então isso é inegociável. E vai ser discutida essa proposta sobre faseamento e momento da abertura, que deve acontecer a partir de setembro, como já tinha sido anunciado pelo governador há um mês. Tem ainda para discussão a questão dos bares e a questão dos eventos, que não há ainda, nesses quesitos, nenhuma afirmação a ser feita. Ou seja, não há convicção da forma de realização ou de que tipo de evento vai ser liberado.